E agora eu convido para dar o seu boa noite, Rafael Carvalho, dos Açores, esse grande violeiro que traz a viola da terra, tem feito um trabalho impecável de valorização, criou também o projeto Violas do Atlântico, que eu pude ir por duas vezes. Obrigado, Rafael, boa noite a você, querido. Olá, boa noite a todos, boa noite amigo Chico, amigos que estão aqui no painel, todos estão presentes, mandar um grande abraço a todos, é uma alegria poder estar convosco, estarmos aqui a falar um ano confinados em casa para o que se tem conseguido fazer e acho que o setor cultural é o que mais tem procurado se reinventar. Portanto, queria mesmo dar os parabéns ao Chico e à sua grande guerreira, à Ângela, porque vocês conseguiram avançar com esta amostra internacional neste novo formato. E tem sido esta adaptação e resiliência que eu acho que nos caracteriza a todos, nas nossas violas, porque essa nossa viola chegou aos nossos dias, porque sempre a grande força dos tocadores de viola a trouxe e fez a viola ser aquilo que é e vai sempre transformando e adaptando e sobrevivendo. Portanto, daqui dos açores, do meio do oceano, quero mandar um abraço a todos, é uma honra participar pela primeira vez nesta amostra internacional, se calhar se tivesse sido de avião, onde eu não me deu muito bem, eu já não estaria. Por isso, assim, olha, de modo, pelas redes, pelas plataformas digitais, pela internet, foi a maneira de chegar ao Brasil, finalmente. Muito obrigado, Chico, obrigado a todos. E, de facto, estamos aqui e eu para falar da nossa viola da terra, uma viola muito bonita, uma viola que se toca nas nossas novilhas dos açores, e depois falaremos mais sobre isso, por isso, usando as palavras dos restantes colegas, o painel está muito bonito, estes três dias serão muito bonitos, com os concertos e palestras. Portanto, o que está, hoje, é só uma preparação para abrir esse apetite e vocês ouvirem falar das nossas violas. Um abraço a todos, muito grato pela oportunidade de trazer o Ursa Surge até vocês com os sons da minha viola. Valeu, Rafael, obrigado. Obrigado. Obrigado.